É, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, antes do Cacu me expulsar, eu lembro de uma nota que ele colocou no Telegram, ele disse que se alguém, dentro da mensagem dele, inventasse um sonho ou uma visão, Cacu disse assim, eu vou desmascarar qualquer irmão ou irmã que inventar, me enviar um sonho inventado, uma visão inventada, eu vou desmascarar e expulsar da minha mensagem. Então, de acordo com o que o Cacu falou, eu penso, eu acho então, que o Cacu deve se expulsar da própria mensagem dele, por exemplo, esse clamor do Cacu, movimento islâmico, essa jihad islâmica, ele deve sair do clamor da minha noite que ele inventou, que ele criou, e esse clamor tem que ir sem ele, sem o Cacu. Porque eu dei um sonho para o Cacu, em 4 de janeiro, desse ano, e depois que ele me expulsou, ele usou o sonho, ele fez 19 perguntas para mim, tem tudo anotado. Eu fiz o apóstolo dele, da Cosma Vim, e a Anik Yaga, que fala português, ligar para mim e fazer 19 perguntas sobre esse sonho. Eu só vi, só vi três coisinhas no sonho. Ele disse que eu não tinha mãos no sonho, não tinha pés. Ele perguntou se eu estava nu, despido no sonho. Ele disse, eu não tinha mão, não vi mão, não vi pé, eu só tinha olhos. Estava no lugar, em primeiro lugar, eu disse, eu estava no lugar que eu queria sair, mas não conseguia sair. Depois, eu olhei para o meu lado direito, eu vi um templo. Um templo. E eu olhando o templo, eu vi que a parede do lado esquerdo caiu. Não caiu a parede da frente, nem a do fundo, e nem a parede do lado direito. Aí eu olho para o lado esquerdo, o apóstolo Yannick, que o Cacu mandou falar comigo em português e fez 19 perguntas, o Cacu mais ele. Eu vejo o apóstolo Yannick vindo do lado esquerdo, o templo eu olhei e era do lado direito, mas só caiu a parede do lado esquerdo. As outras três paredes foram de pé. Eu vou falar a mentira que o Cacu fez. Aí eu vejo o apóstolo dele do lado esquerdo, no sonho, e ele vem em mim e começa a conversar comigo, mas não sai voz. E o estranho é que quando eu olho para o apóstolo Yannick, eu vejo uma faca do lado direito aqui, cravada, como que cravada no peito dele. Mas no sonho eu não tinha mão, não tinha pés, mas eu podia me movimentar. Só tinha olhos. Eu me movimentei, porque eu fiquei assustado, não é uma faca. Quando eu me movimento, chego perto dele assim, eu vejo que a faca era fantasia. O paletó era igual paletó de carnaval. Eu olhei bem de pertinho, a faca não entrou no peito dele, é uma faca fantasiosa. Depois o Cacu me expulsou da mensagem, pegou esse sonho, que eu dei direitinho. O cara diz que minha mulher largou o Cacu. Eu acho que eu contei esse sonho aqui em casa mais de 100, 200 vezes. Cacu foi mentir. Primeiro ele colocou, disse que demoliu o tempo, caiu o tempo. As quatro paredes. Mentira do Cacu. Isso aí é a segunda coisa do sonho. Só caiu a parede do lado esquerdo. Mas ele vai trocando o tempo das três coisinhas que aconteceu no sonho. Diz que caiu o tempo, desmoronou. Mentira do Cacu. Diz que eu estava num lugar, querendo sair. Isso aí era a primeira coisa. Ele colocou como segundo lugar. Diz que tinha mato. E inventou um monte de mentira. Não tinha mato nenhum. Ele perguntou pra mim se tinha água. Ele disse, não tem. Ele perguntou pra mim, o Cacu perguntou. Mas dizem lá, eu pergunto. Tem grade, tem muro? Tá cercado o lugar? Ele disse, não tá. O que que tem depois? Ele disse, eu não sei. Mas não tem muro e não tem cercado nenhum, não. Mas isso aí era a primeira coisa. Ele inverteu o tempo das três coisas. E a última coisa, o Cacu disse que isso aí é que eu saí da mensagem dele, a interpretação dele, e coloquei uma faca de tristeza no coração do apóstolo Iane, que representa o Cláudio Menor. Ele mentiu do Cacu. A faca era de pano, falsa. Tava do lado direito, não do lado esquerdo. Eu cheguei bem pertinho, com os olhos. No sonho, o sonho era meu. Não era do Cacu. E quem deu a autoridade pro Cacu mentir? Ora, então se o Cacu é um homem de palavras, ele deve sair da própria mensagem dele. Porque ele mentiu. Mentiu, fez, inventou, mudou o tempo, mudou a descrição do sonho, fez uma interpretação lá, um marabalismo. Então eu penso que o Cacu deve deixar a própria mensagem dele. E a mensagem dele, essa prisão, chamada com o amor da meia-noite, sozinho, sem ele. É, porque ele disse que se alguém inventasse um sonho, uma visão, ele iria desmascarar, iria expulsar do Cláudio Menor. E quem deu o direito pro Cacu mentir, seu mentiroso? Quem deu esse direito pro Cacu? Eu detesto mentira. Minha família também detesta. Eu nunca ensinei um filho meu mentindo, não estou dizendo que eu não minto. Todo homem é mentiroso. Mas fazer uma barbaridade dessa é coisa do Cacu. Por isso, eu quero dizer que não há avivamento nenhum aí com quem está com o Cacu. Até porque o que o Cacu prega não é o poder de Deus, o evangelho de Paulo, a força de Deus. O poder de Deus hoje, graças a Deus voltou a ser pregado, é as 14 epístolas de Paulo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, é raivos. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eles perguntaram, é, Jesus Cristo, uma mulher casou com sete homens, um ia morrendo, ela casando com outro. Um ia morrendo, ela casou com outro. No final, ela morreu. Qual dos sete vai ser o marido dela? Na instituição, Jesus diz, é raivos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, de acordo com Jesus Cristo, toda a Bíblia é o poder de Deus. Quando vemos Paulo dizer, em Romanos 1,16, que a Bíblia é a força de Deus, o poder de Deus. Então, vamos concluir que a Bíblia, do gênero ao apocalipse, é o poder de Deus, a força de Deus. Vamos voltar à palavra de Deus, à Bíblia, às Escrituras. Não fica aí buscando o poder de Deus, não existe. Negócio de falar em língua, querendo ver anjo, revelação de anjo. Você está com o poder de Deus aí na sua mão. É que não funciona? A Bíblia não funciona? Porque você não vive bem. Você quer andar com a Bíblia e andar com o pecado? Andar com a Bíblia igual o Cacu e andar com a mentira? Eu não acredito que Deus vai confirmar uma mentira. Deus não mente. Está escrito aqui em título, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, João 8, 44. Então, o Cacu é do diabo. Ele não tem medo de mentir, não. Não vi medo nenhum no Cacu de mentir. Um filho de Deus, pode errar, mas mentir, fazer mentira voluntariamente, conscientemente, propositadamente, para ter vantagens, é um absurdo, gente. O Evangelho é o poder de Deus. É, eu sei o que é que eles estão pregando. É, eu mesmo não batizei ninguém até agora. Nem sei se vou batizar. Mas eu não quero escravizar ninguém. Criar uma denominação, uma organização longe. Eu já estou pregando aqui, que aqui voltou a ser pregado o que Paulo pregou. Ou seja, não cobre o dízimo. Não é papagadismo. Com isso aí, já está mostrando que o objetivo do que Paulo pregava não era de enriquecer pastores, líderes. E eu tenho medo. Pera, de começar a batizar e dar direito para outros batizarem. E isso aí vira um sistema, né? Uma outra prisão. Chega de prisão. De prisão, eu já estive em prisão 34 anos. Desde os 15 anos de idade, quando eu peguei a batista, eu levantei a mão para aceitar Jesus. Comecei a ler a Bíblia. E fui vendo que o Jesus da Bíblia não era o da Batista. E pensei, eu aceitei a palavra, as escrituras, a Bíblia. Creio em Deus. Mas não estou vendo que era a Batista obedecer a Bíblia, não. Depois fui para a Assembleia de Deus. Tenho quase sete anos lá, a mesma coisa. Mulher em cima de plataforma em frente ao público pregando, né? Estou fora da palavra, hein? Achei a mensagem, o Mambra já tinha morrido, né? E aí fiquei 17 anos no tabernáculo. É, no tabernáculo, né? Vi esse monte de escândalo. Graças a Deus, caí fora do tabernáculo da fé do Joaquim Gonçalves antes da bomba, as bombas explodirem na televisão, né? Os escândalos, né? Vim para ficar dez anos com o Cacu, não vi o poder de Deus com o Cacu Filipe, não. Cacu Filipe não prega o que Paulo prega. Paulo proibiu a mulher de cortar até as pontas do cabelo. O Cacu disse que pode cortar no ombro. Paulo proibiu a mulher de explicar. O Cacu autoriza as mulheres a explicar, né? As mulheres do Cacu, essas mulheres aí que seguem o Cacu, discípulos do Cacu, estão tudo pregando aí nas redes sociais, né? Estão pregando que só, explicando que só, né? Eu disse que o tempo voltou. Quando perguntas serão feitas às mulheres filhas de Deus, elas responderão. Vá perguntar ao meu pastor, ao epíscopo, ao presbítero. Esse tempo voltou, né? Quer dizer, um temor reverencial virar os corações das mulheres filhas de Deus para obedecer a palavra de Deus novamente. Então eu tenho medo. Não estou brincando e não estou mentindo, não. Tenho medo de começar um movimento. Se esse movimento aqui for de Deus, que Deus guarde, né? Mas tenho medo de começar um movimento por mim mesmo e isso aí virar mais uma prisão. Prisão por prisão, já tive 34 anos aí em Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Cacu, Cilipe. Já é demais da conta, né? Já é demais da conta. Bem, eu estou com...